Olha, em Itajaí, o Semasa também está orientando a comunidade a economizar. Eu vou conversar agora com a Dayana Brocardo, que tem mais informações pra gente sobre o abastecimento aqui na cidade. Dayana, boa tarde pra você. Oi, tudo bem? Diferentemente ali de Camboriú, de Balneário, Itajaí tem seu próprio manancial. Além disso, ontem choveu um montão, que deve ter ajudado aí as condições na cidade, não é? Boa tarde pra você. Boa tarde, Dani, boa tarde a todos. Sim, com certeza, né? Aqui em Itajaí a situação é diferente de Balneário Camboriú e Camboriú, que tem um recurso hídrico limitado. Aqui na cidade de Itajaí nós temos o rio Itajaí-Mirim, que ele é bem maior, né? Ele tem uma capacidade hídrica bem maior do que o rio Camboriú e, portanto, aqui, apesar da população ser também maior do que Balneário Camboriú, a gente não tem problemas, pelo menos por enquanto, no abastecimento de água. A chuva de ontem, com certeza, já alivia bastante, mas o rio já vinha nos últimos dias com nível normal, então não teve, assim, nenhum registro de falta d'água por conta de falta mesmo de água no rio. O rio, ele segue normal e está dando conta, né? De abastecer os moradores de Balneário Camboriú, navegantes e também todos os visitantes que estão por aqui. Mas, é claro que a EMASA alerta, aliás, o CEMASA alerta as pessoas que usem essa água com muita racionalidade, né? Que pensem bem antes de desperdiçar, que não desperdicem, que usem para o extremamente necessário, até porque a água está lá, o rio está bem agora, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, é preciso, sim, ter bastante consciência no uso da água, principalmente nessa época de verão, em que o consumo aumenta muito mais. Aqui na cidade de Itajaí, a gente já mostrou aqui no Balanço Geral, inclusive, foram registrados alguns problemas pontuais de falta de água, mas esses problemas, segundo o CEMASA, eles foram registrados nos locais chamados de ponta de rede, que é o finalzinho da rede de abastecimento. Então, o que acontece? Antes de chegar lá no finalzinho dessa rede, a água passa por várias ruas, vários bairros, e as pessoas estão usando muito. Então, não tem água, a água não tem pressão suficiente para chegar lá no finalzinho da rede. Então, nesses casos, pode ser, sim, que a água chegue mais fraca ou, então, não chegue em alguns locais. Esses horários de pico, que têm maior consumo de água, são, por exemplo, no finalzinho da tarde, início da noite, que é quando as pessoas chegam do trabalho ou, então, chegam da praia, né? E aí querem tomar um banho para tirar areia, tirar água salgada, vão lavar os utensílios, chega do trabalho cansado, vai tomar um banho também para relaxar, e aí o consumo aumenta muito e a água não consegue chegar lá no finalzinho da rede com toda a pressão necessária para abastecer essas famílias ou até mesmo as caixas d'água. Então, é preciso que as pessoas tenham consciência em relação a isso, utilizem realmente só o necessário e até, por que não, é fazer um revisamento no horário, né? Se a gente sabe que lá entre 6 e 7 horas tem muita gente usando, dá para deixar o banho um pouquinho para mais tarde e assim por diante. São algumas ações que a gente pode fazer para ajudar também as pessoas que estão nesses locais onde o abastecimento pode chegar um pouco mais fraquinho. Mas não está faltando água aqui em Itajaí, é isso que importa, viu? Um outro alerta do Semasa também é em relação aos chuveirinhos das praias. Os chuveirinhos estão funcionando normalmente, tem água lá para que as pessoas utilizem para tirar areia do corpo, né, antes de ir embora, mas também tem que ser usados com consciência, viu? Esse chuveirinho da praia, ele é para que as pessoas tirem a água salgada do corpo e não fiquem lavando os utensílios, como cadeira, guarda-sol, até mesmo os brinquedinhos das crianças. Então, evitar isso para que todos possam ter água nesses dias de muito calor e de verão aqui no litoral norte. É com você, Dani. É, Dai, tudo é uma questão de bom senso, né? Não adianta a gente economizar lá na nossa casa, vai usar ali da rede, na praia, achando que não vai fazer mal nenhum, porque, no fim das contas, é todo mundo que acaba sendo penalizado, né, por esse tipo de atitude. Obrigada, viu, Dai? Obrigada pelas informações. Até já! Até já!